Oi, minhas meninas lindas, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é sábado, feriado, e hoje eu vou aproveitar pra fazer uma hidratação no meu cabelo. Na verdade, não vai ser uma hidratação, tá? Porque eu vou começar a seguir o cronograma capilar da Plank. Então, ó, esse daqui é o shampoozinho, que ele é pra preparar o seu cabelo pra você fazer qualquer um desses três processos, que é hidratação, nutrição e reconstrução, tá? Vou colocar aqui pra vocês a tabelinha, tá? Que eles me enviaram com o cronograma certinho. Ela tá querendo sair. Vou mostrar pra vocês aqui a tabelinha, que mostra pra cabelos bem ressecados, mais ou menos ressecados, e pra cabelos que não estão, assim, muito danificados, tá? E o meu entra na zona P, assim, perigo à vista. É muito, muito, muito danificado o meu cabelo. Claro, mas essa parte pra cá, né? Essa daqui não tanto. A minha raiz tá... Tanto que eu tô deixando ela crescer e tal, vou deixar crescer tudo. Mas, assim, meu cabelo danificou muito, gente, por causa do oxigenado. Nossa Senhora, eu não quero descolorir esse cabelo mais tão cedo. Então, eu vou fazer hoje a parte de nutrição, que é essa aqui. Gente, que máscaras maravilhosas e cheirosas. É incrível. Isso aqui fica no cabelo. Eu nunca, nunca na minha vida experimentei nada que o cheiro fixasse tanto quanto essas máscaras. Eu tô simplesmente chocada. A semana passada, eu usei esse daqui. Essa é de hidratação, tá? Ela tem tamarilis e óleo de pracaxi e avelã, indicada por cabelos totalmente opacos, tá? Então, como vocês viram aí na tabelinha, a minha começa com hidratação. Eu até fiz um videozinho, mas não deu muito certo, porque eu ia postar no Insta. Mas, hoje eu resolvi gravar, nem que seja rapidinho, só pra mostrar pra vocês o resultado. Assim, olhando, meu cabelo não parece tão danificado, né? Mas, assim, ó, as minhas pontas estão bem danificadinhas, bem mastigadas, sabe? Por causa do, da, da descoloração. Essa parte, assim, dentro do meu cabelo, aqui tá mais, ó. Tá muito ruim. É que na câmera não dá pra ver direito. E aí, eu tô toda desgovernada, assim, porque justamente eu vou fazer uma transformação nesse vídeo. Vou passar por uma transformação. Então, a que eu vou usar hoje... Ah, não falei da hidratação, não falei da de nutrição nem de reconstrução pra vocês, né? Essa daqui é indicada pra cabelos ressecados e sem vida. Perfeito pra mim, hoje. É óleo de coco, manteiga de karité e tucumã, tá? Todas elas são livres de parabéns e sulfatos, então pra quem faz, né, low pool vai adorar. E o cheiro é maravilhoso. Então, essa daqui é a de nutrição. E essa daqui é a de reconstrução, que já é a vermelhona, assim, tipo, ah, chama a atenção, né? Que ela é indicada pra cabelos extremamente danificados. Tem queratina, proteína, trigo e leite, tá? E todas elas, gente, tem efeito teia. Isso é muito legal. O efeito teia é aquele que você faz assim e aí ele fica, sabe, um efeito de puxa-puxa. Que é justamente pra quê? Esse efeito teia facilita a aplicação do produto nos fios. Então, quando você vai aplicar no produto que tem efeito teia, você percebe que o seu cabelo absorve muito mais. Ele adere muito mais aos fios. Isso é muito legal. Acho que todos os produtos deviam investir nesse tipo de efeito, né? Mas, enfim, pra você que não sabia pra que servia, agora você sabe. E o shampoo que eu falei pra vocês no começo é o Não Desespere Repare. É o NDR. Ele limpa e prepara o seu cabelo pra nutrição, pra reconstrução e pra hidratação. Cheirinho de tutti-frutti, super comprovado. Ele é indicado pra todo tipo de cabelo, gente. E ele tem vitamina E, vitamina B5 e potássio. É um shampoo sem sal. E o mais legal é que esses produtos não são testáveis em animais. Os produtos da Plankton incluindo o Botox, tá? Que eu falo bastante dele aqui no canal. Ele não tem teste em animais. Isso é muito legal. Parabéns, Plankton, pela iniciativa, né? De fazer parte do grupo que não faz esse teste nos animais. Então, gente, é isso. Agora eu vou lá lavar o cabelo. E aí depois eu vou aplicar a máscara de nutrição. Vou deixar agir. Aí eu vou secar, finalizar. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou e pra dar minhas considerações, tá bom? Então é isso. Até daqui a pouco. Voltei! Agora de cabelos finalizados. E agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que eu achei desse produtinho aqui maravilhoso, gente. Como eu falei pra vocês, né? No outro take, eu tô começando a fazer o crinograma capilar. Então eu vou seguir a tabelinha, né? Que é pra cabelos mais danificados. Tipo assim, hardcore, danificado mesmo. E vamos ver o que vai dar. Já é a segunda fase que eu fiz, né? A segunda etapa. A primeira foi a hidratação, como eu já falei. E aí agora vem essa daqui que é a nutrição. Eu não lembro agora qual que vai ser a próxima etapa. Mas eu vou seguir certinho. Vou tentar fazer por aproximadamente um mês pra ver, né? Se tem resultados. Mas assim, posso dizer pra vocês que já senti um ótimo resultado. Ó, vocês podem ver. O brilho que o cabelo tá, ele tá bem soltinho. Não é aquele produto que deixa o seu cabelo pesado, sabe? Gente, e o cheiro desses produtos é simplesmente assim, de outro mundo. O dia que eu usei esse daqui. Deixa eu ver agora se eu consigo. Ele tem um cheiro. Eu não sei explicar. É muito bom. Eu não sei explicar de verdade. Aqui diz que é avilã pra caxi e tamarilis. Mas eu não consigo dizer um cheiro assim. É muito gostoso. Bem docinho. Maravilhoso. Ah, minha gata tá tentando entrar ali. Maravilhoso. E esse de hoje é um cheiro muito gostoso. Nossa, gente. É muito bom. E esse é mais parecido com o que tem aqui. Óleo de coco, manteiga de karité e tucumã. Tá? Ele tem um cheirinho bem de coco mesmo. E esse daqui, que é o de reconstrução. Que ele tem queratina, proteína de creme do leite. Vamos ver o que ele tem. É, ele tem um cheiro de iogurte. Gente, eu sei que é muito gostoso. O cheiro fica. Ele fica muito no cabelo. Tipo assim, não é aquele shampoo condicionador que você passa, aí tipo, você vai, seca o cabelo e tal, finaliza e some o cheiro. Ele fica. Até o início eles falaram assim, nossa, realmente o cheiro fixa. Porque fixa mesmo, gente. É muito bom. E ó, como vocês podem ver, ele alinha bem as pontinhas. Eu adorei. É claro que o meu cabelo, ele tá precisando de corte. Mas essa linha aqui, é a linha não desespere, repare. Então assim, você não vai ter que fazer o corte, né, de imediato. Ele vai ali dando uma tapeada nas suas pontinhas. É claro que não dispensa corte. Porque cortar o cabelo é assim, necessário, mal necessário. Mas é aquele momento que você, né, pode ir cuidando e tal. Às vezes você até reconstrói, nem precisa ficar cortando tanto. Tira às vezes só um pouquinho, né, uma pontinha ou outra. Mas assim, então em resumo, a etapa de nutrição tá super aprovada. Meu cabelo tá muito soltinho. Cheiroso, tá num brilho. Os produtos da Plankton tem esse costume de deixar os cabelos bem brilhantes. Então assim, eu super indico pra vocês, super recomendo. Tô gostando bastante de usar, de agora poder usar mais a linha deles, né. E é isso. Ai, nossa, ficou muito amarelo aqui, né, gente. Pronto. Enfim, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Agora eu vou sair com os cabelos brilhantes. Se você também tá querendo comprar os produtos da Plankton, de tanto me ouvir falar, eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês fazerem a compra diretamente pelo site deles. Se vocês entrarem no link abaixo, vai ter que entrar no site deles. Vão ter todos os produtos, até o Botox também. Eles têm vários kitzinhos, assim, montados, tá. E, meu, vale super a pena. Vocês vão adorar, tenho certeza. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Tchau.